Música 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 Vem, vem, vem Não deixa nossas chamas se apagar Vem, que eu tenho um milhão de sonhos pracer Se não vem, vem, me liberta a terra que enche a sua redão O que é que não vê, ao morrer do corpo, a luz e paixão Chega a noite, não de novo, em nossa terra Como é que eu tô, meu amor, sem o teu amor, sem o teu amor Como é que eu vivo, eu preciso de uma terra estar aqui Comigo, comigo Então vem, vem, não deixe a nossa chance apagar Vem, que eu tenho um milhão de sonhos pra te dar Se não vem, vem, me liberta a terra que enche a sua redão Vem, também estou morrendo com o corpo de paixão Legal, legal, Marcos Silva É som Legal, 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 legal